Uma história de sucesso nas artes do Rio Grande do Sul é a do saudoso Vitor Matheus Teixeira. Destacado na música e no cinema, o legado de Teixeirinha é cultivado pelo filho e pelo neto, que estão conosco hoje no Galpão Nativo. Prazer em recebê-los, Vitor Matheus Teixeira filho, Vitor Matheus Teixeira neto. Tudo bem com vocês? Muito bem, graças a Deus. Que bom agora estar com vocês de volta ao Galpão Nativo. Depois de um bom tempo fazer, que a gente não aparecia aqui, mas a gente veio matar a saudade de verdade. Que bom, é um prazer recebê-los. No meu caso é a segunda vez que estou aparecendo. Estava com o nosso, na primeira vez foi em 2006, com o nosso querido Glênio Fagundes. E agora na companhia do meu amigo. Vamos brindar ao público? Já, claro. Você é pronto com a música? É isso aí, Tordilho Negro. Olha aí. Vamos lá, Beto. Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão Tinha um cavalo, Tordilho Negro, foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o Tordilho Negro de presente, pra quem montasse sem cair no chão E eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu boato na população Foi no domingo, clara e abudia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura, murchou a orelha, teve um arrepio Botei a ponta na bota, no estribo, algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, eram oito que alçou, a perna montou e caiu Saltei no lombo e gritei pro povo, este será o último desafio Tordilho Negro berrava na espora, por vinte horas ninguém mais nos viu Mais de uma lego, o pingo corcoveou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procuravam morto pela invernada Compraram vela, fizeram caixão, a minha alma estava encomendada A meia-noite mais de mil pessoas deixaram da busca desacorçoada Dali a pouco ouvir um tropéu, olhar o campo noite em luarada Eu vinha vindo no Tordilho Negro, verde saboreando a marcha troteada Bolhei a perna na frente do povo, deixei a gente arrastar no capim Banhado e suor, o Tordilho Negro ficou pastando ao redor de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do Tordilho, faça o favor e monte no cilindro Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu Tordilho Negro, é mais uma história que chega no fim Tordilho Negro, que beleza, né? Teixeirinha Filho, quantos discos gravados? 91 foi o primeiro? Foi o primeiro em 91, depois teve em 94, 98 Foi um tempo bem difícil de gravação, mas a gente vai indo Vai aprendendo depois em 2003, 2005, teve mais outros Depois em 2006, Canta Meu Povo Canta Meu Povo, 2006, né? Exatamente E agora nosso lançamento, até trouxemos aqui na mala de garupa Deixa eu mostrar os dois aqui Enquanto tu pega o disco e como é que entra? Quando é que tu entra, Teixeirinha Neto? Eu comecei... Nessa parceria com teu pai aí Exato, exato É, a primeira vez que eu gravei foi o Mundo Circo, né? No especial Teixeirinha E aí participei do disco do meu pai Canta Meu Povo Que está também em mãos do amigo E também fiz esse disco novo agora, Sucesso de Teixeirinha A partir de 2006, 2007, que começou a dupla Teixeirinha Filho e Neto E estamos aí perpetuando por esse Brasil afora Viajando por esse Brasil e esse mundo afora É verdade É bom É muita estrada E a estrada é bom, né? É verdade E faz a gente crescer É verdade Sabe que... Desculpem Mas isso é a saudade da estrada, da poeira, sabe? Então a gente anda tanto, anda tanto Às vezes passa uma semana sem viajar E já começa a bater a saudade Olha, estranhei esse final de semana em Porto Alegre Mas normalmente a gente está na estrada Viajando, levando a música para as pessoas queridas Que beleza Teixeirinha Neto, queria até pedir para te apresentar o Gaiteiro, Cheiro Claro, claro Nosso acordeanista, amigo de longa data Desde que 11 anos Comecei minha carreira acompanhado por ele Que é o nosso amigo Alexandro Machado Nosso grande acordeanista Parceiro, isso vira família, né? Todos Com certeza Tem mais dois na banda Tem o baterista Tem o Costa Lima Que faz o baixo E o Pablo faz E o Pablo faz a bateria O Pablo Maineri Sim Então esse já é um time que está ganhando há muito tempo Maravilha Na estrada Então é muito bom Estar sempre junto com essa turma A gente se diverte demais Com certeza Vamos mais uma música? Claro, claro Então vamos lá Vamos então Mais um Velho Casarão, é isso? Isso Mais um grande sucesso Teixeirinha Velho Casarão Velho Casarão Já quase tapera Da grande figueira Sombriando o telhado Se ela falasse Contava a história De quem lhe plantou Há um século passado Mas como eu sou neto De quem lhe plantou Eu conto a história Casarão amado Nas suas paredes Bem por onde fala Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A baranta E a sala Pra ser o construtor Meu avô afamado Ali meu avô Doze filhos criou Subiu de um Que empunhou a bandeira Meu avô montreu Ficou o meu pai Mandando na estância Pela vida inteira Meus tios Foram embora Pra outra querência Ficou o Casarão Que foi sempre trincheira Da frente O meu pai Seu chibar Não tomava Comigo no colo Ele me embalava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para eu dormir Na assombrada Figueira Tempinho Tempinho Que não volta Mais Lá por trinta e dois Houve outra revolta As forças chegaram E foram invadindo Meu pai Minha mãe Abraçado A sozês Velho Casarão Outra vez Resistindo Lá do meu berço Eu saí Catinhando Pra ver e ouvir A bala Unindo As forças Recuaram Acabou a desgraça A figueira Grande Abafou a fumaça Meu pai Demonstrou Ter ficado Com a raça Do meu Velho avô Que brigava Sorrindo Ele sorria Cortando O fundo Barbaridade Casarão Querido Da grande Figueira Ali Fiquei Moço Faceiro E Pachola Meu pai Me ensinou A ser bom Cantador E o primeiro Acorde De uma Viola Depois Veio a morte Levou Meu pai Saí Pelo mundo Minha fama Rola Quando eu Ficar Velho Velho Casarão Eu volto Pra contigo Tombar No chão Da grande Figueira Quero Meu caixão E pra minha Alma O céu Por espora Beleza Fecheirinha Nós estávamos falando Antes da estrada E que vocês estão Sempre na estrada Isto quer dizer Então que o mercado Da música Da música De vocês Está bom Está bom Estão fazendo shows Por aonde? Olha No Paraná Muito Muito shows Do Paraná Ultimamente E só parou agora Porque tem a quaresma Mas depois passou a quaresma E estamos voltando E assim uma curiosidade O que que o público Mais pede Que vocês cantem? É Eles pedem 99% Das músicas do pai Então agora Nós fizemos Um novo CD Mas ainda não foi lançado Mas nós Estamos aproveitando Para mostrar a música Para o público Tem duas músicas novas Que vamos mostrar hoje Uma delas é Ponteando a Viola A próxima música São composições De Teixeirinha Filho E claro Gravado na nossa voz Sim Teixeirinha Filho e Neto Ah E me diz uma coisa Tchê Voltando ao Teu pai Qual a música Que vocês mais se identificam Qual é a música Que tu mais se identifica Do Teixeirinha Teu pai E qual é a música Que tu mais se identifica Do Teixeirinha Teu avô Olha É assim Um universo Muito grande É verdade Bom Eu tenho Uma identificação Muito grande Ainda Pela O Velho Casarão Que é a música Eu também ia dizer Eu também ia dizer Na minha opinião Tem muito da nossa história Principalmente as três gerações O Casarão é do Do meu pai Do Teixeirinha E ela parece que é de vocês Porque passa de pai para filho Muito bom Mas na verdade é também Sim Com certeza A gente está aqui Tratando com o maior carinho Essa obra tão linda Que ele deixou Mas a gente também Entende que nós Temos que mostrar Também o nosso trabalho E aos poucos Nós vamos Mesclando Um pouquinho Do um Um pouquinho Do outro Mostrando que a gente Também Não veio aqui Por acaso E é claro Que nós temos Uma obra assim Imensa a ser explorada Que são mais de mil canções Que o pai escreveu E seria difícil Eu te dizer Uma que eu me identifico Sabe É tantos temas Que dizem Tantas músicas Que ficaram Eu tenho um tema De uma música Que eu me lembro Nos momentos De dificuldades Que a gente não diz Que tudo é alegria Na vida Que não é Quem está dizendo isso Está mentindo Então eu Às vezes Naquele momento difícil Assim Que sempre Tomara que Eles aconteçam Poucas vezes Mas eu sempre lembro Das coisas Que o pai escrevia Uma delas Ele dizia assim Levanta a cabeça Homem Olha bem alto O infinito Repare o céu Tão bonito Onde mora O teu Deus Então isso Para mim É um alento Às vezes Naqueles momentos Que a gente Está em Lá embaixo E tem que Lembrar das coisas Boas para voltar Para cima Depois tem Para se alegrar Aí vai indo Eu me identifico Com muita coisa Do meu pai Muita coisa